E aí pessoal, aqui é a Loba e estou trazendo para vocês mais uma parte de Diddy in Under Labyrinth. Então vamos continuar o jogo. Não foi um dos melhores teleportes que eu fiz não. Foi sim, foi sim um dos melhores teleportes que eu fiz sim. Opa, chegamos em algum lugar aqui. Opa. Item conquistado aqui ó. O Espírito de Fogo ganha um poder. Ah, ele tem um poderzinho, mas a gente pegou um negócio desse. A gente foi para cima aquela hora e não foi para baixo. Ah, passei no negócio. Ah, teleporte aqui. Sempre é muito útil. Muito bom. Diddy, tem como você entrar um pouquinho para cima? Isso. Para cima, Diddy. Diddy, para cima, menina. Deus. Ai meu Deus, Diddy, como você é vez alguma gente ruim de mira? É diagonal, Diddy. Diagonal, tá? Obrigada. Ah, outra. Outro elevador. Ai, que negocinho ali está dançando. Pronto, meu Deus do céu. Quase morri. Que isso? Fantasminha, camarada, Gui. Rapaz, chama-se Ghostbuster. Alguém, por favor, pode chamar-se. Ah, eu sou a mesma Ghostbuster aqui, né? Tá dando aos fantasminhas camarada aqui, ó. Não, fantasminhas camarada. Parem com isso. Oh, meu filho. Que isso? Não, não. Aí, meu Deus. O que foi isso? O que aconteceu? Eu acho que é porque eu fiquei muito por trás da fumaça. A fumacinha vai ser um saco. Já temos um chafão ali do lado. Muito bom. Ah, era tipo os bichinhos do Mario. Ah, mas onde que está esse negócio? Ah, está lá para cima. Aqui, ó. Aí você vira de costas. Igualzinho os bichinhos do Mario. Aí. Acho que não preciso necessariamente terminar de... Caraca, quando subir. Bem, a gente já descobriu o macetinho do fantasma. Basicamente, ele é igual o do Mario. Ah lá. Aí você fica assim, ó. Aí você vira de costas e ele vai querer aparecer. Por isso que existe esse negócio, ó. Ah, rapaz. Eu já entendi tudo. Vocês não me enganam. Nossa, a gente está subindo bastante. Eu queria só um save. Ah. O que é isso aqui? Nada aconteceu. Ai, meu Deus. Está bom, então. Não, não. Não, 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 não. Mata tudo. Mata tudo. Meu Deus. Caraca. O que é isso aqui? Falta um aí. Ah, cara. Ui, arco novo. Muito melhor do que eu estava usando. Já descobriu o quê? Que aqui é um... Ui. Aqui pode ser uma enrascada que eu estou entrando. Eu não consigo pular ali para cima. Vamos lá, então. O que é isso? Agora nós temos o quê? Uma medusa. O pau. Peguei mais um item. É item de alma. Uma alma de... Uma alma de... De clérigo. É o nosso querido amiguinho clérigo. Para cá a gente não veio, né? Não. Ah, já passou. Pronto. Vamos ficar espertos com portas também nesse lugar, né? Esperto com tudo quanto a coisa nesse jogo parece que quer nos matar. Mais um aqui. Mais um aqui, do mago. É... Nós temos aqui a... Sorcerer. É, seria tipo um mago. Se a gente não veio para cá, talvez aqui tenha... Ah, era aqui que estava. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hey, Kashi. Estamos aqui onde você estava. Você parece bastante perdida. Você encontrou o que você procurava? O que eu procurava? Hey, Kashi. Você poderia fazer a gentileza de me ajudar? Estou muito, garota elfa. Mas eu não posso deixar este lugar. No entanto, há uma área de treinamento logo abaixo desse caminho. Se você continuar sua jornada, a área de treinamento será muito útil. Uma área de treinamento de arco, no caso, seria... Certo, eu iria checar isso. Muito obrigada, senhor! Kashi! Eu lembro quando eles falavam Kashi! Área de treinamento. Rank C. Nossa! Rank B. Rank B. Rank A. Será que existe Rank S? Double! Nossa! Nossa senhora! Você foi péssima, hein? Perdemos um, perdemos um. Ah, meu Deus! Nossa! Obrigada! Parece que foi muito fácil. Nossa! Eu sou muito arqueira aqui, rapaz. Mexe com a minha elfa! Mexe com a minha elfa! Agora também é difícil, né? No! Game over! Ah, tá. E eu ganho o quê com tudo isso? Rank H? Nossa, muito bom! Talvez eu ganhe algum item muito bom, mas muito bom, mas não é isso. Mas... Not today! Not today! O today de hoje vai ser enfrentar esse bicho. Aí, quem que é o próximo chefão que vai aparecer aqui, meus queridos? Ah, Carla! Carla! E aqui está o reino do rei demônio. Deixa eu nos questionar a sua resolução. Resolver? Pelo que você luta? Senhora? Não sei. Se você luta por aqueles que você perdeu, eu irei dizer isso a você. Desista, pois é inútil. Eu já chego como? Ah, esse aqui é a Carla mesmo? Nossa senhora! Isso deixa a gente meio tonto. Ui! Nossa senhora! É muito bom que a gente se perde, né? Ai, que isso? Eu não estou enxergando mais nada do que está acontecendo. Meu Deus! Carla! Carla! Não, eu toquei. Eu duvido que foi a Carla. Você não vai fugir, Carla! A escuridão dentro de você é igual a dela. Interessante. Agora vamos nos divertir. O quê? Permita-me mostrar você algo interessante. Aparece! O que é isso? Mas você só não muda de espaço e tempo aqui. Quem é você, senhora? O que é isso? Ui! Poderzinho. Chicotinho. Meu Deus, que é isso? Não, moça. Nós estamos... Entendeu? Obrigada, moça, por você me lembrar que tem o... Aí, Flaus! Ah, depois que você morre mais 50 vezes, você consegue derrotar os bichos. Nossa, o que foi isso aqui? Não é nada aqui. Quem que era a Flaus? O Is Flaus. Aí, é só... A gente esquece que tem esses poderes e a gente poderia muito bem usar em certos momentos, né? Mas foi isso que derrotei a Carla. Minha rasteirinha de Neymar. Nem sei se o Neymar dá rasteirinha por aí, mas vamos fingir que sim. Aí, pá! Bem, chave de alma do guerreiro. Sabe por que eu tô enfrentando ele? Eu não necessito disso. Ah, não era aqui também. O quê? O quê? Tinha um caminho secreto ali. Adquiri o MP. Ah, melhor o meu MP. Bem, chegamos onde a gente queria chegar, porque eu não peguei aquele poderzinho ali. Porque eu não tinha como antes. Agora nós temos. Ó, menina. Não mais com esses poderzinhos pra cima da gente, não. Aê, o que nós temos? O espírito da magia da... Basicamente a gente lança... Isso aqui, ó. Muito bom. Se você está gostando desse jogo, deixe seu curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. O que você está assistindo desse jogo? Você gosta de metroidvania? Você já assistiu o Record of Lord's Wars? Deixe nos comentários. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua audiência. Vou ficando por aqui por hoje. Até mais. Bye, bye. E aí